Essa daqui vai especialmente pra vocês Especialmente pra esse verão, Rio de Janeiro É Caralho pra caralho Bom demais Na subida do morro é diferente O movimento é geral Sobre, desce, sobe, vinte O movimento é diferente O movimento é diferente Alô, moco, vai, como é que é? Alô, moco, vai, como é que é? Alô, moco, vai, como é que é? Alô, como vai, como é que é? Eu tô toda jogada em justiça, olha É, tem sempre um cara que quer ser o bom Mas vou só, rapaziada Tanta confiança pra eles Esse é o tipo atrasado Por fora das redes jogadas Desatualizado geral E ainda diz que é valente E bate, bate e acontece Meio de muita gente E ainda diz que é valente E bate, bate e acontece E acontece no meio de muita gente Ele está participando o seu próprio 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 Pra lá, pra cá de banda de rolê, nessa selva eu tô suave Salve, nessa selva eu tô suave, então salve Pra lá, pra cá de banda de rolê, nessa selva eu tô suave Salve, nessa selva eu tô suave, então salve Chuta os seus pés, bate o calcanhar no chão A rua reclama, me chama de outra mão Com uma sabonésia, mulher a vacia Vivendo uma simbora, não dá filosofia A elegância total Subindo nas metas, culpa de diagonal Do pensamento, estado de insônia Sem filtro e sem amônia No cabelo, no sóculo da Babilônia Sonhando com o lugar de time Nem puxou que se tem, brancos, lençóis e fronhas Talvez tem meu colchão, saia de tiro Nas margens, vou fechar com esses aí No mês de Felicônia